Música Queridos amigos e irmãos, nesta campanha da fraternidade, somos convidados a olhar para a nossa casa comum, para cuidar dela, para defendê-la. Nós, sobretudo, vivemos na Amazônia. Muito se fala sobre a importância da floresta amazônica para o bem-estar da humanidade e várias iniciativas já foram desenvolvidas para preservar áreas nativas ou para a recuperação das que foram devastadas. A campanha da fraternidade sobre os biomas brasileiros, em particular da Amazônia, provoca a unir os esforços e todos especificamente das autoridades da esfera governamental até a forma de atuação do próprio homem da Amazônia, que muitas vezes se vê compelido a desenvolver atividade econômica ilegal por falta de opção. No Acordo de Paris, cujo principal objetivo é a redução das emissões dos gases do efeito estufa, o Brasil se comprometeu em recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas, sendo 4 milhões somente na Amazônia. Desta forma, nós estaremos sequestrando carbono da atmosfera, mitigando o carbono, que pode prejudicar a atmosfera, nós estamos evitando o efeito estufa. Ao se falar em recuperação da Amazônia, não podemos ignorar a devastação concentrada na região conhecida como o Arco do Desmatamento, que vai do sudeste ao oeste do Pará, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Analisando o mapa da Amazônia, o desmatamento fica evidente. Há três décadas, a maior parte das áreas desmatadas está concentrada nessa área. No período de janeiro a novembro de 2016, foram desmatados, desde os dados, 7.989 quilômetros quadrados de floresta na Amazônia. Isto é quase 29% maior do que em todo o ano de 2015, que foi de 6.207 quilômetros quadrados. Entre 70% e 75% da devastação da floresta estão na região do Arco do Desmatamento. Essa concentração tem relação direta com a expansão da fronteira agrícola no Cerrado. Entretanto, outras áreas também são atingidas pela devastação, incluindo Amapá e Roraima, que até bem pouco tempo estavam livres destes impactos por conta de seus isolamentos geográficos. Um dado que não é motivo de orgulho, mas também que não pode ser negado, é que o nosso estado do Pará detém o título de estado brasileiro com o maior índice de desmatamento na Amazônia. Todavia, é exatamente aqui no nosso estado que nos últimos anos surgiram demonstrações de vanguardia muito grande no sentido de reforçar uma restauração da floresta. Entre essas iniciativas está o programa Municípios Verdes, que é modelo para toda a Amazônia. Nas últimas duas décadas, o Brasil teve números positivos e reconhecidos de redução do desmatamento, saindo de quase 30 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas na década de 1990 até o dado histórico conquistado nos últimos dois anos de aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados. Mas, infelizmente, no último ano, nós tivemos quase 7 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas. O desmatamento passa a ser uma atividade econômica para as pessoas que vivem na região, desde o grande grileiro de terras, que incentiva a grilagem, até o homem da Amazônia, que mora lá, na ponta, e ganha 20 reais para fazer o desmatamento. Enquanto a gente não olhar com mais atenção para dentro da Amazônia e buscar alternativas para que os moradores daqui desenvolvam atividade econômica lícita com o uso sustentável da floresta, nós estaremos sofrendo. O desmatamento ainda vai continuar sendo uma alternativa para eles. A solução para esse problema específico seria, então, uma boa política de restauração de áreas degradadas. Mas não adianta restaurar de um lado e continuar cortando do outro. Isso é parte da solução do problema, mas não é o suficiente. Investir, de fato, em uma matriz econômica na Amazônia, que é diferente da matriz econômica do Cerrado ou do Sul, já que é outra lógica, isso pode dar esperança. Isso é absolutamente necessário. Entretanto, apesar de não existir um caminho único e pronto para ser seguido, precisamos entender e respeitar o papel das entidades fiscalizadoras. Urge eficiência na aplicação da lei, ou seja, na fiscalização, nas atuações, na eficiência, no julgamento. A nossa lei é adequada, sim. Precisamos mais é apoiar as instituições que fazem o papel de lei do que necessariamente mudar a lei. Quando uma atividade econômica precisa disputar com outra que atua de forma ilegal, isso torna a concorrência desleal. Isso vale para a pirataria, mas também para a atividade que envolve a floresta. É injusto que essas empresas que atuam à luz da legislação, com boa prática e técnica sustentável, tenham que competir com a madeira ilegal com preço lá embaixo. Assim, quem está cumprindo as leis tem o maior interesse no cumprimento delas. Garantir a implementação para estabelecer melhor outras atividades é, para mim, o caminho. O lucro rápido e fácil gera consequências ruins para a sociedade. Ao desmatar um hectare de floresta, seja na Amazônia ou em qualquer lugar, nós estamos perdendo para sempre e sem retorno uma quantidade de espécies de todos os grupos de floresta, plantas, micro-organismos, animais e, mais do que isso, de relação de processos. A destruição da natureza e dos nossos biomas provocou um prejuízo sem precedentes. E a verdade é que não existe técnica no mundo que consiga desenvolver a floresta como ela era na sua plenitude. Isso significaria pegar um organismo morto e achar que você vai ressuscitá-lo e criar outro com as mesmas características. Dessa forma, as ações que buscam recuperar a floresta hoje visam com as melhores técnicas de restauração auxiliar a natureza a fazer o seu trabalho. E ele é longo e demorado. Nós precisamos ajudar a natureza a realizar o seu trabalho e expressar a sua riqueza, a sua biodiversidade na sua plenitude. Mas sabemos que a parte triste do desmatamento são as perdas imensuráveis. Além do trabalho de recuperação e antes dele, há um grande trabalho de conscientização a ser feito. Este é o nosso trabalho. Proteger e destinar corretamente a terra, seja para uso agrícola ou outro, isso tem que ser muito bem pensado. Porque o que está em jogo não é só o benefício industrial, agrícola daquela região. Não podemos abrir mão daquela biodiversidade e dos serviços que a floresta presta. é que muitas das vezes a sociedade não se dá conta, pois água, solo, fértil, medicamentos, estão tudo relacionados. Que nós possamos criar esta consciência e ajudar as novas gerações a ter esta consciência de respeito, de amor, fazendo com que o próprio homem que mora na Amazônia encontre alternativa para a sua sustentação. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.